E aí, então eu explico com vocês, galera. Hoje aqui, como toda quarta-feira, eu tenho a finalização vir trazer pra vocês de primeira em cima o que veio de novo. Então, logo de primeira aqui, vemos uma verificação que eu tenho que verificar pra ver, porque ainda não dá pra verificar, pra olhar sem verificar. Mas aqui conseguimos verificar agora e dá pra ver. Temos aqui as personagens, se eu não me engano é 120 essas duas, quase certeza. Carambich aqui também 3 dias, Scorpion, colete a prova de balas e no final uma arma doida aqui de matar Dino, beleza? Esse aqui vai valer somente por uma semana, já a semana que vem aí já sai, beleza? Não gostei muito, não vem muita coisa, não vem quase nada, né, mano? É, só tá aí por tá, na verdade, né, na minha opinião. Mas agora vamos ver aqui, olha o que temos aqui, galera. Já aqui o tema de fundo aqui do PB já está de Halloween bem da hora, hein, mano? Da hora, da hora. Tá rolando o evento aqui no mapa cemitério, que ainda não saiu no site. Vou disponibilizar o link aqui na descrição pra vocês, pra vocês verem qual evento é. E também temos novas armas, podemos ver aqui novas skins. Se você quiser comprar o seu cash, não se esqueça, compra comigo na loja Good Games ou no nosso WhatsApp, tá? Os dois aqui na descrição, é só entrar lá e chamar... Olha os mocegos vindo! Caralho, que porra é essa? É só chamar lá que a gente te atende, vendendo superposta, notária, transferência bancária, cartão de crédito, PicPay, mercado pago, cai o cash na hora, na sua conta. Sem enrolações, beleza? Vamos ver aqui o que importa. Olha que da hora, mano. Opa, que isso? Vamos ver aqui primeiro o It. Não é ainda o Halloween. Será que vai ter o Halloween ainda, mano? Caralho, olha que diferente, mano. Caralho, nunca vi um skin assim não, mano, aqui, velho. Tipo, que muda a arma toda, tá ligado? A mira é um abóbora, segurando aqui com as pernas pra cima e com o... Tá ligado? Mostrando aqui. Na ponta tem outra abóbora. Caralho, que da hora. Vem com quase um pingentinho aqui. E quando clica nela, vai um barulhinho. Ai, fez um barulho. Eu não tô... Ó. Vocês ouviram? Caralho, olha aí. E a parada de segurar é uma corda, mano. De suicídio. Caralho, que da hora, mano. Curti muito esse arsenal, mano. Tem a Crisinha aqui também. Esse boneco em cima tá muito engraçado, mano. Tech Nack. Nossa, que da hora, mano. Olha essa Tech Elite, velho. Mano, na mão deve ser muito da hora. RB, velho. Olha que da hora esse RB, mano. Caralho, ele fica saindo fumaça da boca do bicho aqui, mano. Na mão deve ser bem massa, mano. Caralho, que da hora, velho. Dê nos comentários aí o que vocês acharam. É diferente. Será que atapalha esse negócio aqui? Será que é muito grande? Será que atapalha na tela? Isso pode influenciar um pouco, né, mano? Pode ser que atapalhe por isso ser maior que a mira, né? Então, Caralho, vai atapalhar um pouquinho. Mas temos aqui também, olha, promoção aqui nas faquinhas. Temos faca aqui, a Moki. Temos Butterfly. Fenguizinha. Sente peso. Newborn 2015. Com promoção ainda de 15% de desconto, mano. Não perca essa oportunidade de comprar fenguizinha de peso. Que é muito difícil de chegar na loja. Então, garanta já o seu cash comprando comigo lá na Good Games. E compre essa fenguizinha de peso na loja. Temos também aqui Carambete Viper. Que, na minha opinião, é uma das mais bonitas aqui das Carambetes. E também temos a Alguem Halloween 2018, beleza? Deixa eu ver se... Se... Não muda o dano não, né? Dano é... Tá certo, né? 26. Deixa eu ver aqui. É, nenhuma delas muda o dano, tá? Então, pode jogar de boa. Como eu disse, eu só acho, ó. Tá vendo que a mira é maior? Eu só acho que isso daqui vai tampar um pouco mais a sua tela do que a mira normal, tá ligado? Com certeza, porque é bem maior, né, mano? Então, mas é muito da hora. Olha que da hora, mano, esse sinal. Porra, é diferente, tá ligado? Olha, temos também aqui... Esse personagem é 100 de HP, tá, galera? Esses dois aqui, eles são 100 de HP. E tá na promoção também de 15%. Esses daqui tá falando também que é 100, não tá falando que é 120, não, hein? Esses daqui que vão dar na loja, que eu falei que era 120, na verdade não é, ó. Caralho, da hora essa daqui, hein, mano? Temos aqui também o Ceifador, que aí sim são 120. Temos o Height Infect, que também é 120. E a Viper Pirata, que é bem da hora e também é 120. Essa Viper é muito da hora. E a Máscara Zona Braba aqui. Temos caixas também, ó. Caixa Britney e Darkness, a Chicano, a Daemon e também a Witch, que tá aqui, né? Witch, witch, tiii! E é isso, isso que temos na loja aqui de novo. E temos o evento também que tá rolando aí no mapa, no mapa cemitério, que eu vou deixar nos comentários aqui pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam, galera. Mano, bem da hora, velho, bem da hora. Massa, eu curti, mano, eu curti. Acho que é só isso. No cemitério aqui tá dentro só um eventinho. Então, nesses comentários, no próximo vídeo aí que for ter, eu vou jogar com uma das armas aqui, beleza? Com uma delas aqui eu vou comprar algo ou a RB e vou jogar aí pra vocês, tranquilo? É, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Olha, mano, na Cris tem um negocinho do lado dela, um pano, olha. Será que dá pra ver pelo zoom? Não dá. Caralho, no zoom não tem. E aqui tem. Do ladinho, tá vendo? Da hora, da hora. É isso então, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, parou. E eu fui! E aí E aí Obrigado.